Nesse vídeo eu vou te ensinar como você utiliza a Super Precel 2.0 passo a passo, tá? Então eu vou te ensinar aqui desde como você cria aqui a sua Precel, como você edita, como coloca os links, tudo certinho aqui. Então eu vou te ensinar esse passo a passo, tá? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já corre, se inscreve, tá? Ativa as notificações que eu tô sempre trazendo dicas e tutoriais que pode estar te ajudando aí em sua jornada, tá? Então vamos aqui, né, para o passo a passo. Se você ainda não conhece a Super Precel, vou estar deixando o link aqui abaixo onde você pode estar entrando dentro da página aí, conhecendo todos os benefícios desse produto. Esse produto, ele é um plugin de WordPress, tá? Você precisa ter ali uma estrutura própria. Se por acaso você ainda não tiver uma estrutura própria, eu vou estar deixando um link aqui abaixo também, onde você consegue estar montando a sua estrutura própria, gastando muito pouco, tá? Então em parceria aí com a Rocha, eu consegui um cupom de desconto aí bem legal, que dá para você utilizar aí o cupom aqui do canal. E você conseguir um excelente desconto para a hospedagem do seu site, tá? Para você montar ali a sua estrutura e você também ganha um domínio gratuito, tá? Então você vai montar a sua estrutura gastando aí muito pouco e você pode estar utilizando aí o plugin Super Precel 2.0 na sua estrutura própria, tá? E se você já tem uma estrutura própria montada, é muito simples. Você vai fazer a compra do Super Precel, tá? Aproveita aí nesse mês de novembro, está na promoção aí do Black Friday, tá? Então você vai ganhar ali um ótimo desconto. Então você vai no link que está aí na descrição, efetua a compra, você pode escolher entre uma licença, né? Que é para um site, 10 licenças que são para 10 sites e também 20 licenças que são até 20 sites, tá? Então você vai lá, compra, você vai receber acesso a uma área de membros, onde você baixa o arquivo e você vem aqui em plugins e você vai adicionar o plugin aqui dentro do seu WordPress. Quando você instalar, ele vai pedir para você gerar a licença que tem também lá dentro da área de membros. Você já vai gerar e vai colocar e vai aparecer aqui na lateral, Super Precel. Aqui ele tem o Super Precel 2.0, o Quizzes, né? Que você vai fazer aqui páginas de perguntas e respostas e aqui são as Precel antigas, né? Da versão 1.0, tá? Então aqui é bem simples. Então quando você clicar aqui na Super Precel 2.0, ele vai te trazer para essa página aqui. Você vai clicar aqui, ó, criar uma nova Precel. Aqui você pode criar categorias, por exemplo, se você trabalhar aí com o Google Ads, né? Aí você roda ali pra, por exemplo, produtos de emagrecer, produtos de ganhar dinheiro, produtos de moda e beleza. Então você cria categorias aqui. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui uma categoria. Vamos dizer que eu vou criar aí um produto de moda e beleza. Então eu coloco aqui, mod beleza, salvo a categoria. Então ele tá dentro do mod beleza. Então aqui eu vou colocar o nome, curso de maquiagem. Então aqui, ó, vai ficar o seu domínio.com.br barra e aqui você vai colocar aqui pra criar o seu link, né? Da sua Precel. Por exemplo, curso de maquiagem. Então vai ficar assim, ó, seu site.com.br barra curso de maquiagem. Esse link aqui é o que você vai divulgar. É o que você vai rodar ele ali dentro do Google Ads. Por exemplo, se você for rodar no Google Ads ou até mesmo ali no Facebook Ads dá pra você rodar, tá? Então aqui, ó, descrição da página. Você pode colocar aqui e falar um pouco sobre o produto. Ativação de cookie. Isso daqui eu não te recomendo muito se você for trabalhar aí com o Google Ads, tá? Aqui mesmo a própria ferramenta já te orienta, ó. Porque isso pode causar bloqueio, tá? Então isso daqui não é bom você utilizar aí para Google Ads, Facebook Ads, tá? Não utilize isso daqui. Isso daqui é, por exemplo, quando você... Se você tiver um canal no YouTube e quiser fazer uma estratégia mais a fundo, né? Você pode colocar ali o link dessa Precel ali no seu YouTube. Quando a pessoa clicar, ele já vai ser marcado, né? Você coloca aqui o seu link de afiliado. E você pode direcionar ele também quando ele for sair da página para uma outra isca, né? Por exemplo, ali algo gratuito, né? Então você pode utilizar essa ferramenta aí como uma estratégia. Se você for trabalhar ali com vendas, por exemplo, no WhatsApp, no YouTube. Então você consegue utilizar. Mas no Google Ads não é ideal você utilizar isso daqui, tá? Deixei em branco. Aqui você clica em próximo passo. Aqui ele vai abrir os modelos de Precel longa. Que é uma Precel mais robusta, tá? Lembrando que você pode utilizar essa estratégia também tanto para vender produtos do Brasil como da gringa, tá? Então fica ao seu critério aí. Então aqui você escolheria qual o tipo de Precel você iria utilizar. Por exemplo, vou pegar essa daqui. Você clica em usar o modelo, seleciona. Agora, aqui embaixo também tem o modelo das curtas, tá? Se você não quiser escolher uma Precel longa, você escolhe uma Precel curta. O passo a passo é o mesmo. É só você selecionar, tá? Então como a gente já selecionou ali a longa, não precisa selecionar aqui a curta, tá? Próximo passo. Aqui você pode colocar o seu botão do WhatsApp na página, tá? Aqui você coloca o número. DDD e o número do seu telefone. E aqui você coloca, por exemplo, Olá, venho da página do produto X. Então aqui você vai saber de qual a página que a pessoa está vindo. Próximo passo. Aqui você pode colocar o nome do produto, escrever uma descrição e colocar uma foto, né? E o Fivicon, que é ali a bolinha do navegador. Para quando você compartilhar esse link, por exemplo, no WhatsApp, no Message, no Instagram, ele puxa uma prévia, né? Ele vai mostrar ali o nome da página, a descrição e a imagem, tá? Se você for rodar aí no Google Ads, né? Por exemplo, não precisa você colocar. Só se você realmente quiser. Porque ele não vai fazer essa prévia ali, porque você não está compartilhando o link. Mas é bom colocar, tá? Próximo passo. Aqui você pode colocar o acompanhamento do Google Analytics, né? Aqui das conversões do Google, track do Facebook, pixel do Facebook, API de conversão e outros códigos se você quiser inserir. Você clica aqui em salvar a página. Vamos salvar. E pronto. Aqui agora, quando você salva, ele te joga para o editor de página, tá? Então, aqui você consegue editar totalmente a sua página, tá? Isso tudo aqui é editável. Então, eu vou te ensinar agora o passo a passo de como você editar. É muito simples. Você vai clicar em cima do texto, vai selecionar e aqui você vai colocar, por exemplo, produto X. Aí você pode pegar informações na página de vendas, né? Do produto que você é afiliado. Você vai na página de vendas, você pega lá as informações do produto, pega a imagem do produto e traz para dentro do seu computador, né? Salva a imagem do produto. Aqui você pode ir clicando e pode ir mudando. Aqui na imagem, né? Você pode ir mudando também. Aqui do lado tem o nome, ó. Tipografia, dimensão, decoração, configurações gerais e outros. Então, aqui você pode ir mudando tudo o que tem dentro da página, tá? Tipografia, que são as fontes, né? As letras, tamanhos. A decoração também. Você pode mudar a cor do background, né? Tudo certinho aqui. Configurações gerais, né? Você pode mudar aqui também a questão do display, né? Outros. Aqui você pode mudar também, ó. A questão de opacidade, transformação. Aí aqui, ó. Nesse ícone, é tudo o que tem dentro da sua página, tá? Tudo o que tem aqui dentro, ele vai ficar em uma ordem aqui, tá? De cima para baixo. Então, aqui, ó. No maisinho, você pode vir aqui em imagem. Você pode, por exemplo... Ah, eu não quero essa imagem aqui. Eu quero colocar ela aqui, por exemplo, aqui em cima. Aí você coloca aqui. Ele vai trazer você para dentro. Aqui de onde você puxa as imagens aqui de dentro do seu site, tá? Aí você vai e pega uma imagem aí que você salvou do produto aí dentro do seu computador. Eu vou pegar aqui uma imagem qualquer, por exemplo. Vou colocar essa daqui da garantia. Só para vocês verem como é simples, ó. Ele vai colocar aqui. Então, aqui eu posso reduzir o tamanho da imagem. Venho aqui, ó. Reduzo o tamanho, tá? Lembrando que aqui é só uma aula de demonstração. Então, você tem que colocar aqui a imagem do produto. Aqui, ó. Você pode jogar para cima ou arrastar. Duplicar, ó. Se você quiser colocar duas vezes, aqui você deleta, tá? Então, fica aí ao seu critério. Bem simples, fácil, tá? De você utilizar, ó. Se você clicar duas vezes também sobre a imagem, né? Você consegue mudar, né? Você vai aqui em enviar arquivo. Pega de dentro ali do seu computador e joga ali. Como esse blog meu não é de venda de produto, ele não tem nenhuma imagem, tá? Eu só estou demonstrando aqui para você. Aqui é o botão. Aqui no botão, você vai mudar. Se quiser aqui, por exemplo, compre agora. Agora, você pode colocar, ó, por exemplo, promoção 50% off. Então, você olha ali, por exemplo, uma promoção que esteja ali dentro do checkout do produto. E você pode colocar aqui como um gatilho, né? Uma isca. Aí, para você colocar o link aqui, é bem fácil. Você clica aqui em cima, ó. Vem aqui na engrenagenzinha. E aqui você vai colocar o link, ó. Troca aqui pelo seu link de afiliado do checkout do produto que você é afiliado. E aqui você pode colocar um título. Por exemplo, aqui, ó. Promoção 50% off. Você pode colocar aqui em cima. E aqui, ó. Ele está para abrir em uma nova guia. Quando a pessoa clica aqui, ele já abre separado da sua página pré-cell. Ele abre ali já dentro do checkout, tá? Então, aqui você vai preenchendo todas as informações do produto, tá? Então, tudo bem certinho. Você vai preenchendo aqui, tá? Aqui nos botões. Você faz como eu disse, ó. Você muda aqui o texto. Depois, clica aqui no botão. Muda aqui, ó. O link para o seu link de checkout, tá? Então, isso tudo é editável, tá? Aqui na imagem. Está com 30 dias. Mas a garantia do produto é em 7. Você baixa um selo aí do Google de 7 dias, né? Que é o caso aqui desse que eu tenho aqui. Vamos esperar ele abrir. Aí você vai e coloca, ó. Por exemplo, aqui, ó. Então, iria ficar ali a garantia correta. Aqui você pega lá na página de vendas da garantia. Você copia de lá e cola aqui dentro. Aí aqui você muda a imagem do produto. Troca aqui. Tudo certinho, tá? E aqui é bom que você coloque as políticas de privacidade e os termos de uso, tá? Eu vou estar deixando aqui abaixo desse vídeo, tá? Um link também para você aprender a criar páginas de política de privacidade e termos de uso aqui dentro do WordPress, tá? É bem simples e fácil. Após você criar, você pode vir aqui, seleciona o texto, vem aqui, ó, e coloca o link, né? Aqui, ó, da sua política de privacidade e do seu termos de uso, tá? E da página de contato também, tá? Se você não souber, eu vou estar deixando o link aí abaixo também, como você cria uma página de contato dentro do seu WordPress. Aí você faz do mesmo jeito, ó, seleciona ele totalmente, vem aqui, ó, e adiciona o link, tá? Você vem aqui, ó, coloca o link aqui da sua página de contato, tá? Essas informações aqui do produto, você pode colocar da página de vendas, tá? Lá vai ter o e-mail de contato, vai ter o WhatsApp. O WhatsApp você pode remover, porque você adicionou o botão ali, né? Através ali do gerador Super Precel, tá? Então, você pode até tirar daqui o CNPJ, você pode pegar lá da página de vendas do produtor. Aqui você pode colocar o nome do produto, por exemplo, pra dar mais credibilidade. Produto... Produto X, né? Aí você apaga aqui, ó, e deixa, né, por exemplo, aqui, ó, 2023, todos os direitos reservados, tá? Então, pronto, aqui você monta toda a sua Precel, a página de Precel é uma página que antecede ali a compra da pessoa, né? Então, aqui você pode mostrar benefícios do produto dentro da sua própria estrutura, né? E você evita ter bloqueios aí com o Google Ads, tá? Ou o Facebook Ads, tá? Então, terminado, feito tudo aqui, você pode clicar aqui em sair do editor, ou você pode ver como que ficou, ó, clica aqui no olhinho, Então, ele vai abrir a sua página de Precel, seu link, barra, e o nome do produto, né? Aqui eu coloquei curso de maquiagem, né? Então, aqui, ele vai puxar as imagens. Então, aqui, ó, ele puxa tudo certinho, tá? Tá aqui, ó, toda a página Precel, então ela já está montada dentro da sua estrutura, tá? Isso daqui embaixo que tá aparecendo é anúncios, tá? Do meu blog, tá? Que ele é monetizado com AdSense. Se você quiser aprender também o passo a passo de como ganhar dinheiro aí através de blogs com anúncios, né? Do AdSense, né? A parceria do Google AdSense. Tá deixando o link também do meu curso aí abaixo pra você conhecer. Então, você ganha em dólares todos os meses aí através de anúncios que aparecem dentro do seu blog, tá? Então, como vocês viram aí, é muito simples e fácil criar aqui a Precel dentro do Super Precel, tá? Aí agora, vamos voltar. Você vai vir aqui e vai sair de dentro do editor. E sempre que você quiser pegar os links das suas páginas de Precel, ele vai ficar aqui, ó. Você vem em Super Precel 2.0. Aí aqui vai ficar a categoria. Se você criar várias categorias, vai ficar uma abaixo da outra aqui. Aí você vai vir aqui no olhinho, ó. E dentro da categoria vai ficar todos os links que você criou, né? Das Precel que você criou. Então, tá aqui, ó. Vai ficar seu domínio.com.br barra. E aqui o que eu coloquei, ó. Curso de maquiagem. Então, você pode copiar ele aqui, ó. Cola onde você quiser, né? Você pode diretamente clicar aqui e ele já vai abrir a sua página. Então, tá aqui, ó. Ele já abre. Então, ó. Deixa eu fechar aqui o anúncio. Tá aqui do lado, ó. O botãozinho aqui do WhatsApp, tá? Então, como o meu site tem um tradutor, ele tá cobrindo o botão do WhatsApp, tá? Mas no seu vai ficar bem certinho aí, tá? Então, ficou tudo ok, tá? Então, basta que você copie. Se você precisar editar a página, você vem no lapisinho aqui, ó. Aqui é pra você fazer uma cópia. Pra você criar aqui nos quizzes e na pressão antiga, é do mesmo jeito, tá? Você vai criar aqui a categoria, né? Tudo certinho. Se você quiser excluir a categoria aqui. Aqui no quizzes é do mesmo jeito. Quando você clicar em cima, ele pede aqui pra você adicionar um novo quiz. Vamos aqui adicionar. Aí aqui, ó. Ele tem alguns modelos, tá? Que você pode utilizar, tá? Ó. Modelos. É perguntas. Aqui você pode gerar as perguntas. Pode fazer as configurações. Aqui você coloca o nome do quizzes. Como vai ficar o seu link, né? Seu domínio.com.br barra e o nome do quizzes. E você vai rolando aqui pra baixo, preenchendo todas as outras informações. Tá? É bem semelhante ali ao Super Pressel 2.0, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você tenha aprendido a utilizar o Super Pressel. É bem simples e fácil. Se tiver ficado com qualquer dúvida, comenta aí abaixo que eu vou estar te ajudando. E se você ainda não tem um Super Pressel, o link vai estar aí abaixo, tá? Corre lá e garante o seu pra você sair na frente da concorrência e botar muita grana no bolso. Então, te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho